O convidado de hoje no refrão é o Grupo Salve. No programa desta semana, eles cantam um dos maiores clássicos de Jorge Benjor, Charles Anjo 45. A canção fala de um certo rei da malandragem. Como diz a música, um homem de verdade. A banda conversa com a gente entre muitos outros assuntos sobre educação, futuro e o Brasil que eles enxergam. Um dos artifícios usados pelos políticos, já que a gente está falando sobre políticos, ele atinge diretamente a vocês, os músicos? Político gosta muito de colocar músicos e chamar a atenção por meio dos músicos. Vocês acham que as pessoas têm essa noção? Elas sabem que, na verdade, o show que é de graça não é tão de graça assim? Eu acho que as pessoas não têm a noção da propriedade coletiva. Como é que eu vou falar melhor? A noção de que o Brasil é nosso, de que a rua é minha e de que aquela parada de ônibus que eu estou sentado é minha também. Então, eu tenho que cuidar dela. Então, eu tenho que cuidar do dinheiro que o cara usa. Pois é, mas você não tem uma impressão de que o que é público não é de ninguém? Há pouco tempo atrás, a gente tinha informações o tempo todo que não tinha criança na escola. Quer dizer, que criança ficava fora da escola. O analfabetismo era gigantesco. Agora, a gente já tem pouca informação de que criança está fora da escola. Já tem mais informação de que as crianças estão dentro da escola. Beleza, esse é o primeiro passo. Botou a criançada ali dentro. Agora, melhora o ensino, melhora a merenda, capacita o professor, dá salário melhor para eles. Se a sociedade entender que a escola merece ser tratada como a coisa mais importante de todas, vai começar o... Como um santuário, né? Exatamente, tem que ser sagrado. Não pode ter tiro perto de escola. Não pode ter escola fechada porque está tendo troca de tiro. Não pode ter professor ameaçado. O negócio está muito feio. O nosso ideal é ainda o mesmo ideal da França, por exemplo, ou da Áustria. Dois países que têm educação grátis. O Argentina e o Uruguai, grátis e universalizada. A Argentina tem, inclusive, o ensino superior universalizado. Então, isso continuou no horizonte das pessoas. Isso não saiu. A prática é a privatização e a desigualdade crescente na educação. E a justificativa, o mecanismo de racionalização de por que eu preciso colocar meu filho na escola, quem tem dinheiro vai colocar os seus filhos, obviamente, na escola particular. Quer dizer, é uma desconfiança de que algum dia, de fato, existirá uma escola pública em que todos possam estudar nela. Mas ninguém retirou da pauta ainda que deveria existir. Ou seja, quando se reclama dos que estão na escola particular, diz assim, ah, porque o Estado ainda não realmente concedeu a todos a escola pública que nós estamos aguardando. Mas, no fundo, as pessoas também não estão esperando que o Estado o faça. Os professores estão mal remunerados e eu acho que a educação está muito fraca. Uma calamidade. Não tem nem explicação. Eu tenho quatro filhos, todos quatro professores e sei o que está se passando. Não está boa, mas está encaminhando para que um dia melhore. Eu acredito muito nisso. O salário está baixo, né, e tudo, e por isso os professores não têm, assim, aquele ano de dar aula, assim, com boa vontade, entendeu? Tenho filhos em escolas, em escola de governo, vejo um desleixo de professores na forma do ensino, da cobrança, na assiduidade às aulas. Por exemplo, direito do consumidor. Ter o... Coisas simples do direito do consumidor. O direito do consumidor é tido como referência no país porque pegou, né? É um código, uma legislação que pegou. Aí, há pouco tempo atrás, e, por exemplo, eu conheço pessoas que não sabem que têm o direito de ter na vitrine o preço daquele produto. Que ela não tem que entrar na loja e perguntar, oi, quanto custa aquilo lá que está lá na vitrine? Não, ela não precisa entrar na loja em momento algum, porque está na lei. E as pessoas não sabem disso e não se informam sobre isso. Eu acho que o caminho que a gente tinha que buscar para tentar solucionar é, primeiro, falar, esse problema é meu também. Esse problema é do Fábio. Eu vou lá tentar... Desculpa, é do Cavanha. Eu vou lá tentar resolver. E através da educação, através do esclarecimento. É a mesma coisa que eu queria te enganar aqui. Agora você fala, pô, você está querendo me enganar? Aí eu falo, pô, você percebeu, entendeu? Eu acho que isso é o mínimo. E como disseminar esse pensamento de, olha, vamos prestar atenção, vamos procurar saber como disseminar isso? O artista pode ajudar? Isso que eu ia te falar. Eu acho que cada um pode dar a sua parte. Pode ajudar de uma forma, né? A gente, como artista que trabalha com música, a gente tem vários exemplos. Essa música mesmo do Jorge Bem, você pode considerar ela como uma ode a um cara, que é o Robin Hood do Morro, mas também como uma ironia de chegar e falar, poxa, como é que está acontecendo uma situação dessa? O Morro inteiro feliz assim vai cantar no dia que o Charles voltar. O cara que... É. Fora da lei. A malandragem tomou conta do morro, entendeu? A gente, como músico, pode tentar captar essas sensações no ambiente, transformar em uma música, que dê certo, né? E passar essa mensagem adiante. Além de outras várias formas, como lutar pela escola, como lutar pelos próprios direitos de não deixar ser abusado por conta disso. Como cuidar das coisas públicas também. Eu vou ser pai daqui a 15 dias. Ah, parabéns. Obrigado. E eu tenho um tio que me disse o seguinte, falou, velho, você quer mudar o mundo? Quer mudar teu país? Faça seu filho ser um cara do bem. Então, é isso. Eu acho que essa é uma saída para que cada pai faça... Tem que começar em casa, né? Faça, assuma a responsabilidade de fazer com que seu filho seja uma pessoa de bem. Independente do que ele seja, de que profissão ele vai seguir. Que ele seja de bem, que ele não mate os outros, que ele não tire dos outros. Sabe? Eu acho que esse é um caminho. A gente reforçar o esquema da família, dos conceitos. Educação é isso, né? É o exemplo que a gente tem. Ou dentro de casa, ou das pessoas que são referências. Enfim, então eu acho que é cada um assumir mesmo a responsabilidade para si. Porque cada bandido tem um pai. Tem uma mãe. E bater o pé. Quando pintar a situação, você tem que bater o pé e falar, não, isso aqui é assim. É meu direito. Eu quero assim. E muitas vezes você vai tomar tapa na cara. Mas, continuar, né? É aquela história. Você ficar 30 minutos numa fila, e aí você fala, ah, quer saber? Como tem um amigo nosso que diz que faz isso direto. Toda semana. E daí as pessoas na fila ficam olhando feio para ele. E ele fala, eu quero nem saber. Vou ligar lá agora. Se o cara chegou na fila e liga ali, aí não funcionou, o cara vai dar risada na cara dele. Mas tem que ligar duas vezes. Se não funcionou, tem que ligar duas vezes. Tem que mobilizar. Tem que ligar de novo e tem que ligar de novo. Mas eu também vou abrir uma outra... Não dá pra ter esperança. Mas eu vou abrir uma outra questão aqui também. Todo mundo também tem uma vida corrida. Todo mundo tem que se salvar todo dia. Tem que matar um leão por dia. É difícil você se comprometer com essas causas também, tendo já tanta diversidade e tendo que correr atrás de tanta coisa. É. Pra resolver a sua vida. Meninos, muito obrigada por esse nosso bate-papo. Mais sucesso ainda na carreira de vocês. Refrão, um jeito diferente de escutar música. Mais sucesso ainda na carreira de vocês. Mais sucesso ainda na carreira de vocês.